Depois de trabalhar durante toda a madrugada na volta de Araucária para Curitiba, o motorista dessa caminhonete cochilou ao volante e fez esse estrago. Sem controle, ele bateu no poste que num efeito dominó derrubou outros dois. O acidente aconteceu no bairro Cristo Rei. O homem não se feriu, mas moradores da região ficaram sem luz no período da manhã e o trânsito precisou ser bloqueado naquela quadra.